E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos! Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final com previsões reveladoras, tá? Que vão dar o que falar do nosso querido vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. O link do canal dele fica na descrição e roda o vídeo com essas previsões que vão dar o que falar. Que alegria estar aqui com vocês no leve, eleve, releve, me leve com vocês, não é mesmo? E hoje um tema muito importante, a importância da fé. Você tem muita fé? É daquela pessoa que acha que a fé realmente remove montanhas? Ainda que tiver um grãozinho de mostarda como uma fé, você vai falar, passa esse monte pra lá e vai passar. Não é isso, gente? Isso é bíblico, né? Mas ou você é daquela pessoa que acha que não, que o destino já está traçado, que não adianta, não importa o que você faça, que aquilo vai te acontecer. Então, para falar sobre a importância da fé, da positividade, eu convidei ele, o meu querido amigo, sensitivo, astrólogo, psicólogo, ele que é o sensitivo do Brasil, Rodrigo Tudor. Oi, Rodrigo, que alegria! Obrigado pela introdução tão linda. Eu não sou estudo, não, mas obrigado pelo carinho. Você que é maravilhosa, aproveito para desejar muita luz nesse podcast para você. Vida longa a você, aos seus telespectadores e que tenha muito sucesso. Obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado, viu? Ô, Rodrigo, eu que fiquei muito feliz com a sua presença, porque o propósito do LEVE é justamente esse, levar boas palavras, trazer as pessoas à reflexão, não é mesmo? E eu falei, gente, o Rodrigo, para quem não sabe, gente, o Rodrigo, ele participa, ele tem um quadro, comigo e com a Cirantão, lá na Rádio Itatiaia, toda sexta-feira. E aí, você sabe o que acontece? Bomba, gente, de perguntas, de audiência, porque você é muito querido, né, Rodrigo? Eu só agradeço, gratidão, né? Gratidão e alegria! Gratidão, sempre, né? A gente só te pode agradecer. Eu quero saber, eu quero que você conte, para os nossos seguidores, telespectadores, como que tudo começou, Rodrigo? Você que é uma pessoa com tanta fé, você que ilumina o caminho de tantas pessoas, como que você começou nessa trajetória? Olha, na verdade, é uma longa história, que eu vou resumir para você, para não ficar chato, mas, assim, aos sete anos de idade, eu comecei a ter as visões, né? Eu comecei a ter as percepções, comecei a ver, na própria escola, que eu era uma criança diferente, né? Então, isso, estudei em colégio batista, não há problema nenhum em falar, entre outros colégios, todos ligados à tradição católica. E como que era, né? Um menininho tendo visões, falando em sala de aula com a professora, com os alunos, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, quer dizer, num primeiro momento, me trouxe muito transtorno, né? É, faça ideia, né? Muito transtorno, isso com sete anos de idade. Me trouxe muito transtorno. Na época, eu fui em psiquiatra. A pessoa acha que é esquizofrênico, né? É, acha que é esquizofrenia. Fui muito estudado, passei já por grandes médicos desse país, e acabou que foi indo, indo, indo. O que que acontecia? As visões, as percepções, acabavam que se tornavam uma realidade, né? Entre muitas coisas, que às vezes eu nem lembro, que já se passaram quase 25 anos, eu lembro que eu previ um acidente para uma professora minha, uma professora de matemática. Ela ia para um feriado, algo assim, pelo que eu me vislumbro. E eu falei, olha, vai ser problemático. Essa viagem vai ser problemática. Eu não estou vendo coisas boas. Mas sabe o que ela fez? Me deixou de castigo, menina. Nossa! Me deixou de castigo. O castigo foi seu. Foi meu. Aí, quando ela voltou, voltou à escola, menina, ela tinha sofrido um acidente gravíssimo. E eu, naquela percepção, falei e virou uma lenda na escola. Eu acabei me transformando numa lenda. Então, assim, nessa idade, você se transformar numa pessoa apontada, falada, é muito complicado. Você deve ter sofrido muito. Nossa! Foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu notava que, cada vez mais, as visões, as captações que a gente fala, elas vinham com mais força. Com mais frequência também? Mais frequência, mais força, de ter visões, de ver espíritos. Hoje em dia, graças a Deus, está controlado, né? Porque eu trabalhei o meu lado mediúnico. Eu trabalhei, então está controlado. Mas era realmente uma loucura. Aí você via e falava, né? E falava e falava para colegas, para alunos ali, com a minha idade. Então, era um estrago. Às vezes, havia momentos que eu falava, olha, o seu pai está traindo isso, a sua mãe. Então, quer dizer, realmente, isso tudo virou uma lenda. É. Foi muito complicado. Aí passou, foi passando o tempo, foi passando a idade, e aí chegou dentro de casa. A questão, que tem uma passagem também muito forte, foi que a irmã da minha avó morava em Manaus na época. Sua tia-avó. É, minha tia-avó. E a minha avó sempre teve uma relação meio turbulenta com ela. Não era aquele contato diário. E naquela época era tudo mais difícil. Era telefone, ligação interurbana. Isso eu estou falando de 35 anos atrás, 30 anos atrás. Então, eu falei, olha, falei com a minha mãe. Mãe, dá uma ligadinha para a Arlete, que é a irmã da minha avó, porque tem alguma coisa acontecendo. Aí a minha avó, muito séria, muito rígida, muito realista, fala, Rodrigo, para! Dá sucesso! Deixa, deixa lá, não tem nada acontecendo. Deu dois dias, dois dias após, veio a notícia que ela tinha sofrido um assalto na casa dela, tinham roubado tudo, e ela teve um mal súbito, né, e faleceu. Então foi, é chocante até de lembrar, porque é tudo um histórico muito verdadeiro. Hoje em dia, a gente vê tantos gurus sensitivos se fazendo, e eu falo, gente, a minha história foi com sete anos de idade. Ela já começou com você criança, né? E eu fico imaginando o seguinte, gente, para você que está aí nos assistindo, de repente ter uma experiência dessa com seu filho, a sua filha, eu acho que é um sofrimento duplo, né? Porque, às vezes você sofre porque você já está vendo um futuro muito perto, e às vezes você não pode sair falando, né? Não pode, não pode. E como que você faz isso quando criança? Eu nunca tive controle, aliás, não existe controle, né? O que eu peço a Deus, a luz, olha, não me manda mensagem ruim, não, porque a gente tem que ser um profeta de coisas boas, mas hoje em dia está bem controlado, mas naquela época foi uma coisa assim quase abismante para mim, porque é histórico, né? É uma coisa que quem conviveu naquela época comigo, todos lembram, né? Um dia eu fui, eu estava com uma questão de sinusite para resolver, coincidentemente encontrei um médico que estudou comigo, né? Foi meu colega de escola, ele falou, nossa, Rodrigo, não é que era tudo verdade? E eu me formei e tal, e a gente conversou, então foi algo muito, muito desgastante, eu acho que outra pessoa não aguentaria, e eu acho que assim, o preconceito naquela época era terrível. O seu propósito, Rodrigo, hoje, além de ajudar as pessoas, qual que é o seu propósito maior com a espiritualidade? Olha, ajudar em primeiro lugar, se eu não posso levar uma palavra amiga, uma palavra negativa, eu não levo. Positividade total? Sempre, sempre, às vezes a pessoa fala, você adora falar coisa boa? Eu falo, claro, claro, a pessoa já não está num bom momento, você vai falar que vai piorar? Você profetiza coisas boas. Profetizar coisas ruins? Não, eu prefiro ser do jeito que eu sou, mas é claro que há momentos ali em off que a gente dá uma chamada, quando é uma coisa negativa a gente alerta, a gente fala, né, para também ser realista com o que a pessoa quer saber, que enfim, as pessoas querem os vislumbres do futuro, então seja qual for, você tem que falar, né, você não pode ocultar, você pode dar uma aliviada, uma maquiada, né, no processo, igual falar, vira para a pessoa e fala, você vai morrer, não, isso não existe, quem sabe de morte é Deus, a gente fala, olha, dá uma olhada na sua saúde, quando me vem esse tipo de coisa, dá uma olhada na sua saúde, você fez os exames, eu tenho um cliente, recentemente, é um grande amigo, que na minha mesa eu estava fazendo uma consulta para ele de tarô, e eu falei, olha, está tudo bem, mas o cardíaco não está bem não, juro para você, é histórico também, ele saiu da minha sala praticamente infartado, e falou, Rodrigo, se eu não tivesse ido no Biocor, e o pessoal do Biocor também sabe dessa história, que ele já chegou lá, não, eu quero fazer um exame cardiológico, eu fui numa pessoa e falou que a coisa não está boa, e ele me agradece até hoje, é um grande nome da cidade, inclusive, demais, é muito louco todo esse tipo de coisa que aconteceu na minha história e vem acontecendo, lá nos anos 2000, eu acabei entrando até no Guinness, como na época era o vidente mais jovem do Brasil. É, olha gente, o Rodrigo, para quem não sabe, acabou de completar dois milhões de seguidores, ele é o sensitivo do Brasil, os atrizes, políticos, todos te procuram, e os pedidos, maiores pedidos que você recebe, Rodrigo, quais são? Prosperidade, que eu acho muito válido, que eu sempre falo, eu acho que pedir para o bem não tem mal nenhum, saúde, saúde e amor, eu acho que são os carros-chefe, mas hoje em dia todo mundo quer emprego, quer ser próspero, porque a prosperidade ela atrai muitas coisas boas, a gente consegue ajudar as pessoas a serem prósperas, como que eu venderia prosperidade, se eu não for uma pessoa próspera, então eu penso dessa maneira, então claro, saúde tem em primeiro lugar, mas a prosperidade ela vem em segundo, porque todo mundo precisa, precisa estar bem, precisa estar feliz, precisa se divertir, fazer suas coisas, não a vida não tem sentido, né? E como que você define prosperidade? O que que realmente é ser próspera? Porque tem gente que a gente fala, tem um ditado assim, né? A pessoa é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente. Então como que você define? A questão não é só ter dinheiro, porque eu, nesse meu histórico de vida aí, eu já atendi grandes, bilionários, bilionários mesmo, e assim, pessoas extremamente frustradas, doentes, da alma e do espírito. A prosperidade é ter essa total energia do bem, né? Você ter a força para correr atrás e a partir do momento que chega, seja uma quantia, seja uma oportunidade, seja um pseudo poder, você, você divide, compartilha, se é dinheiro, você divide, dentro, né, da realidade, você tenta ajudar, você abre uma porta para o seu amigo, para o seu colega, né? Se é um cargo público, você manda currículo, você, sempre trabalhando na divisão, diferentemente de pessoas, não, eu quero tudo para mim. aí, realmente, a pessoa não tem prosperidade, nem de dinheiro, nem de alma, nem de nada, né? Acender a luz do outro, definitivamente, não apaga a nossa, não é mesmo? Eu acho que é o melhor caminho, que quanto mais você está em iluminação, você está próspero, mais a felicidade, ela gira, é uma coisa conjunta, né? E hoje você está acendendo a minha luz, viu gente? Gratidão e alegria, Lisonjeado. Recebeu, Rodrigo. Eu que agradeço o seu carinho, mas eu costumo dar um exemplo, um exemplo gigante também, que é uma grande amiga minha, que é a Sônia Abrão, que eu sempre falo dela. Um abraço para ela, sou fã da Sônia. Ela é um amor, ela é tudo aquilo e muito mais, ela que me levou à televisão com 17 anos de idade, você vê que ela tem um programa de televisão há quase 20 anos ou mais, e ela sempre divide, ela dá o espaço para mim quando vou lá fazer previsões, dá para os outros jornalistas, então é isso, e você não tem relato, isso não existe na Sônia, está querendo aparecer mais ou aparecer menos, ela divide, porque ela sabe que no contexto de um programa de televisão, todos constituem o Ibope, é isso que muita gente não sabe. É a soma, né? É a soma. É a soma que você tem para depois você compartilhar, né? É o iluminador, é o estúdio, é tudo, é o segurança da porta, é quem te traz, para você estar num contexto para fazer um belo programa para o seu espectador, né? Várias funções, não é mesmo? Várias, várias coisas para poder acontecer tudo, então acho que ela define muito bem essa parte. Então, agora eu quero que você fale bastante aqui, né? Necessário para o nosso seguidor, estamos vivendo dias difíceis, né? Muito. Agora com esses massacres aí na escola, tantas fake news, falta de sossego, desemprego, qual é a importância da fé, Rodrigo? A fé é você acreditar realmente que por mais que esteja difícil uma situação, seja ela, qualquer que seja, ela tem uma saída, é acreditar realmente em dias melhores, é vibrar positivamente, e isso não é uma conversa, alguns falam, ah, você gosta muito de autoajuda, não, não é autoajuda, porque vamos dar um exemplo, atendo muitos clientes que estão começando tratamento de saúde, ah, eu estou desgostoso, eu estou desanimado, eu falo, amiga, a medicina está lá, meu amor, é para isso, você tem condições de fazer um tratamento, você vai fazer um tratamento e vai vencer, está curado, né? Então, a fé em dias melhores, é isso, é a fé na hora de votar para o seu candidato a presidente, seu representante, é a fé na hora de você ir tratar alguma questão de saúde, é a fé na procura de um emprego, é a fé em todas essas questões, às vezes eu indico um banho de ervas para a pessoa, a pessoa fala, ai, será? Eu falo, será? Não, faça, faça, faça com fé, acredita, porque alguma coisa para melhor vai vir, não tem relato negativo, né? Eu costumo dizer, né, Rodrigo, que assim, a fé, principalmente assim, eu sou um testemunho de fé, sabe? porque em diversos momentos eu coloquei o pé e eu não vi o chão e Deus já estava ali estendendo, no meu caso, um tapete vermelho, sabe? Porque Deus caprichou comigo, né? Mas quantas pessoas, às vezes, ficam assim, num momento de luta, de dificuldade, falam assim, cadê Deus? Não estou vendo Deus, cadê Deus? E neste momento, Deus está nos carregando. Com certeza. Estou correta de pensar assim? Totalmente correta, certa de tudo que você falou e até para nós, que somos os sensitivos, as pessoas que trazem informações, às vezes acham que o sensitivo, o líder religioso, o Papa, quem quer que seja, todos trilhamos caminhos que a gente precisa de fé e passa por momentos difíceis, sim. Eu acho que são momentos até maiores, né? Sim, sim. Porque vocês são o tempo inteiro analisados, o tempo inteiro tentados, a gente vê tantos líderes que passam por situações embaraçosas, às vezes são tentados ali, um voto, porque tem gente que fala assim, não, porque o líder tem que ter o voto de pobreza. Eu já discordo, eu acho que Deus, Jesus esteve aqui e falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sem dúvida. É isso? Total, eu acho que assim, tem que ter esse lado da confiança, da fé, da gratidão, porque momentos difíceis todos nós passamos e vamos passar, porque estamos vivos, né? Então a gente tem que saber mudar essa energia, né? Acreditar que por mais que seja difícil, a gente muda. Às vezes a pessoa está deprimida, está para baixo, assim, está vivenciando um problema, uma situação que não está vendo uma solução tão imediata. como que essa pessoa pode mudar a sua vibração e a sua energia, Rodrigo? Olha, Patrícia, a primeira questão é o tempo. Nada como o tempo ao tempo. Às vezes a pessoa está em baixa, aí a roda gira, você já está em alta, com grandes oportunidades. Então, primeiro, que eu sempre falo para os clientes, na rádio, na TV, tudo, ó gente, calma, calma, não fazer nada de forma impulsiva. Impulsividade está fora, não pode. É inimiga, né? É, não pode, nem querer o imediatismo. Às vezes eu tenho pessoas que me questionam, ai, mas a previsão, eu falo, gente, tempo, aí volta, nossa, aconteceu, estourou tudo, tempo ao tempo. Mas eu acho que a maior dica é, se você está passando por uma fase, assim, de desgosto, tem que avaliar, analisar, porque às vezes, não tem como a gente passar o mel. Receita de bolo. É, não tem como você passar o mel e ignorar uma situação. É. Às vezes eu atendo casos que o casamento já está destruído e a pessoa fala, Rodrigo, não adianta você me mandar tentar, porque eu já tentei dez, vinte vezes e fulano não muda. Eu falo, aí realmente, você tem que tomar a decisão. Então, eu acho que a palavra, nesses quase vinte e cinco anos aí que eu observo, assim, a gente tem que decidir às vezes. Atitude. É, não pode só ficar esperando, esperando, né? Atitude, fazer a coisa acontecer para deixar a energia girar, né? Pensar positivo, eu acho que qualquer coisa que você começa com o negativismo, a coisa não dá certo. É o pensamento positivo iluminado. Eu vou fazer, exatamente, eu vou, eu vou fazer e eu vou acontecer. Então, também tem amigos que falam, ai, Rodrigo, vou tentar tal concurso, estou tão desgostoso porque o concurso é tão difícil. Falei, amiga, mas faz a sua parte. O que é a sua parte? Você vai lá, você estuda e chegando lá, você vai colocar aquilo em ação. E não é que passa. Faça a sua parte que eu te ajudarei também, Nada é milagre, né? Não existe essa questão das promessas mirabolantes. Não, você tem, sim, que fazer a sua parte. Você fazendo a sua parte, a coisa acontece. Às vezes, não é na hora que a gente quer. É. Mas acontece, é. Eu custei aprender isso, sabe, Rodrigo? Às vezes, você que está aí nos ouvindo também, gente, às vezes a gente quer ensinar para Deus, a gente quer desenhar para Deus, né? Deus quer um caminho para a gente, a gente quer outro, a gente fala, não, me mande um sinal, aí ele manda. Aí você, não, não deve ser para mim, não. Me mande o sinal, aí ele manda de novo, aí você ignora. E assim, a gente tem que ter também aceitação. Essa palavra é muito importante, Rodrigo? É, muito importante. porque tem coisas que por mais que a gente tente, 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 elas não podem ser mudadas, né? Às vezes tem coisas que são escritas ali no livre-arbítrio, são escritas no karma, eu acredito muito em karma, né? que tem coisas que você não consegue mudar, mas você consegue amenizar. Não é porque a pessoa está numa situação ruim, que ela tem que continuar. A energia tem que girar, tem que vibrar, para você mudar, para pelo menos ficar um pouco melhor do que você estava, né? É verdade. pelo menos um pouco, né? Eu vou falar em energia, uma das coisas que as pessoas, assim, eu vejo lá na sexta-feira, todo mundo manda para o Rodrigo e tem muitas reclamações e dúvidas sobre a inveja. Verdade. Até a última sexta-feira, você deu uma simpatia, ela dá ruda. Foi um sucesso, né? Muito, eu coloquei o galinho aqui, eu coloquei, atrasou, murchou. Murchou. Ai, ai, não me peça para falar disso. Mas então, eu ia te perguntar, eu quero saber o seguinte, como lidar com a inveja? Porque muitas vezes a gente acha que a inveja está das pessoas longe, distantes, mas às vezes de quem está próximo da gente, não é? E assim, eu mesmo, como sensitivo, eu falo, gente, eu costumo brincar, eu não tenho inveja de ninguém, mas eu queria ter a voz do Michael Jackson, mas não veio fazer o quê, né? Então, quer dizer, mas isso existe muito, isso existe muito, eu acho que assim... O que é a inveja? A inveja é simplesmente aquele sentimento da pessoa te ver e falar, nossa, eu queria estar no lugar dela, é isso. Ela não merece estar ali, né? Ela não merece, ou porque ela chegou tão longe, não é isso? Então, as pessoas às vezes têm aquele lado de achar que, tipo, foi a sorte que bateu na porta da gente, não vê, todo um trabalho que a gente tem, todo um histórico, e muita gente, desculpe, mas tem gente que tem talento, né? Esse é o caso, é o caso da Sônia, é o caso de todos esses cantores. Obrigada, obrigada. você vê a voz desse pessoal, você vê o talento de pau, a gente tem que ter talento, não tem como você fazer nada sem talento. Mas a inveja, voltando aqui pra realidade, uma coisa mais dentro do nosso padrão, a gente vê que um quer, tipo, eu costumo falar, dar o tapetão no outro, puxar o tapete do outro. Então, quer dizer, então, é algo muito louco, não é só no Brasil, tem clientes do mundo inteiro que me consultam, que estão em grandes empresas do nível do Facebook, e falam, Rodrigo, não muda de lugar, é a mesma coisa. Caim já matou a Bel, né, gente? É a mesma coisa. Muito antes na história. Mas eu costumo falar, e acontece muito, que se a gente tem o brilho, se a gente faz as coisas sem incomodar ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, pode até fechar uma porta, mas Deus abre outra. É, e a chave que Deus abre, meu amigo, meu querido, ninguém fecha. Ninguém fecha. Mas a inveja é essa energia de você estar, da pessoa, né, vamos colocar assim, da pessoa mal amada, ficar secando a outra. Ai, por que que aquela tá ali? Eu poderia estar no lugar dela. Então, quer dizer, é uma coisa ruim, né? E eu já percebi, as pessoas já me falam, às vezes, nossa, é tão difícil a vida da gente, precisa de contar que o pessoal tem inveja de mim, você não acredita. Ai, acredito, acredito, porque primeiro você é uma luz em pessoa, né gente? Olha, o Rodrigo, gente, fora das telas e fora do áudio, ele é uma pessoa melhor ainda, muito melhor, e a gente sente essa energia, essa generosidade, ele é uma pessoa muito generosa, né, muito grato com tudo, você tem uma, eu falo muito gratidão e alegria, mas o Rodrigo, gente, ele é aquela pessoa que tem uma gratidão, ele te agradece por tudo, por uma água, ele olha para as pessoas, desde o porteiro, até as pessoas de alto escalão, né, que tem alguma autoridade, ele trata todo mundo muito bem, então isso também te faz uma pessoa muito diferenciada. Obrigado, amiga, mas é o que tem que ser feito, porque ninguém é melhor do que ninguém, você vê, as pessoas falam do Covid, o Covid veio para mostrar isso, e não adiantava na época do Covid, você tem bilhões de contatos, bilhões, sendo que a doença, ceifou milhares de vidas, então o Covid, ele veio também, mesmo eu tendo as minhas opiniões pessoais, que eu não posso falar, mas, né, veio para as pessoas melhorarem, ver que no minuto, tudo muda. E que a gente não tem o controle de nada, Rodrigo? Eu acho que as pessoas têm que olhar para o Covid, e avaliar, nossa, em 2020, minha vida estava tudo tão indo bem, aí veio essa coisa horrenda, então quer dizer, as pessoas têm que entender que tudo passa muito rápido, que realmente, ninguém é melhor do que ninguém. Deu uma sacudida, não deu? sacudiu muito, sacudiu muito. A falta de controle, de repente, eu estou pensando, você está falando, eu estou pensando, todo mundo preso dentro de casa, né? Não adiantava, não tinha o que ser feito. É. Eu estava vendo ontem, alguns artigos sobre aquele espetáculo Fantasma da Ópera, que foi encerrado na Broadway ontem, e um dos motivos foi a pandemia do coronavírus, que eles não conseguiram mais levar um espetáculo com tanto dinheiro, com tanto gasto, com tanta produção, tanta produção, eles não conseguiram levar, e desde a pandemia, mesmo assim, não voltou, a realidade encerrou. Então, isso é um dos pontos de tanta coisa que aconteceu no mundo. Aí eu fico perguntando, será que nem assim as pessoas não melhoram? Eu acho que não. Não conseguem ver, infelizmente eu acho que... Que pode vir uma outra situação, embora não prevista. É, não de Covid, né? É, uma outra carga. Por falar nisso, você tem uma previsão assim? O que você prevê para esse ano, hein, Rodrigo? 2023 está aí, quatro meses já estão se passando, um terço do ano, né? Um terço do ano, já foi. Qual que é a previsão para 2023? Olha, Patrícia, com muita sinceridade, é um ano bom. É? É um ano de leveza. É leve, é um ano leve. É um ano de leveza. Por mais que tenha acontecido tanta coisa ruim, mas é o que eu sempre falo. Quase que 100% das coisas ruins que acontecem é pela mão do homem. Deus, o universo não está envolvido. Então, quer dizer, eu ainda percebo o 2023 como um ano de nascimento. Tanta gente... Renascimento. Tanta gente falou, falou que o Covid ia falar. Eu falei, não, não volta. Mas tem que se vacinar. Mas não volta, né? Então, quer dizer, isso eu falei desde o início da pandemia. Enquanto outras pessoas ficavam aterrorizando, eu falava, não, vai vir a vacina. E a gente tem que se vacinar, tem que se organizar. Mas vai ser um ano bom. É um ano de limpeza e de muita mudança. A gente vai ver muita mudança. Infelizmente, a gente tem muitas perdas ainda para acontecer. Então, é um ano que o universo parece que está limpando muita coisa. Perdas, quando você fala coletivas? Coletivas, coletivas. Muita coisa nesse sentido aí. Classe artística também. Muita perda. Muitos artistas, né? Morrendo. Começou... Eu lembro que em um dos vídeos lá do meu canal, eu falei, olha, vai ter uma grande perda até o carnaval. E aí foi. Foi agora Maria. Foi tanta gente. Então, quer dizer, é um ano que realmente essa linha de perdas, ele está alta. Infelizmente, né? Com relação às cores, as pessoas gostam muito de saber quais são as cores do ano, né? Geralmente para o Réveillon. Olha, para o Réveillon. Lá atrás veio muito forte o dourado, o prata e o violeta, porque eu estou lembrando aqui. E você viu o pessoal no Réveillon, tudo com branco, lilás, lilás. Um tom bem próximo ao seu. Hoje eu estou de Penélope, charmosa, gente. Bem próximo. Estou de Penélope. E um ano de muita mudança, muita coisa nova acontecendo. Um ano que eu orientei muitas pessoas a mandarem currículos. Não vi um ano quebrado para o país, né? Contrariando tudo que falaram. Eu falei, não. Não é um ano de derrota para o Brasil. É um ano de vitórias. É um ano de vitórias. É um ano de vitórias. Mas as vitórias, elas vêm exclusivamente para quem trabalha. Para quem se organiza, para quem faz as coisas direitinho, quem é honesto. Aí vem mesmo. Não tem como não vir. Só no dicionário que o sucesso vem antes do que o trabalho, não é isso? Exatamente. E hoje a gente tem o imediatismo, né? As pessoas querem só ter prosperidade, sucesso, amor e tudo. Querem viver só na tranquilidade, né, Rodrigo? Mas muitas vezes não querem fazer o seu dever de casa. Muitos acham que é milagre. E não é milagre, né? A coisa para acontecer, a gente tem que se mobilizar, mobilizar uma energia desde o horário que a gente acorda, tem aquele rigor, aquela pontualidade. Tem um ritual. Um ritual. Rigor, pontualidade, a conexão com Deus. Fazer tudo certinho. Que aí sim, as pessoas, sejam qual área profissional que você está, o público, o cliente, ele entende. Nossa, esse aí é comprometido. Cansei de ouvir falar isso, modéstia, claro, tem que ter compromisso. Se a gente tem uma porta aberta a receber pessoas, a gente tem que estar com o ambiente limpo, organizado, leve, purificado, no horário, com credibilidade. Com certeza. Aí é boca a boca, que eu acho que hoje em dia nada fica escondido. É verdade. Nada fica escondido. Eu acho isso também. E acima de tudo, sabe, Rodrigo, eu falo muito, é para você que trabalha aí, que está, né, exercendo a sua atividade para outra pessoa, vendendo a sua mão de obra, muitas vezes a gente vê o trabalhador reclamando da empresa que trabalha. Gente, como que é importante, como é importante isso, você abençoar o local do seu trabalho, não é, Rodrigo? Muito importante, que é dali que você traz aquela energia vital que vai se tornar a energia financeira, né, não tem como fugir disso, para as coisas poderem acontecer. que tira o seu sustento, né? você tem que estar indo, né, se você está numa empresa ou está começando, você tem que abençoar. É verdade. Tem que abençoar. É verdade. Tem que abençoar mesmo. Se você não gosta, procure outra coisa, né, você procura outra coisa. Mas assim, a partir do momento que você trabalha com carinho, com boas energias, o público, seja o que for, reconhece. Com dedicação. é notório. Você não precisa de fazer, seja o que for, você não precisa de falar, você é diferente. Você é diferenciado, né? O pessoal fala. É absurdo. Outro quesito aqui que eu quero trazer muito, que todo mundo, você já falou até no início aí, que as pessoas procuram, é a questão do amor, né? Isso. Vida amorosa. O que que está acontecendo, Rodrigo? As pessoas estão numa carência existencial. Nossa, está difícil, né? Uma falta de autoresponsabilidade, uma tristeza amorosa. os casamentos não estão durando, os relacionamentos também não. O que que está acontecendo? Que mensagem que você tem para os nossos seguidores? Olha, a minha captação, a minha visualização é que as pessoas perderam muito o amor, né? Está tudo muito rápido devido a essa questão que virou rede social e encontros rápidos, tudo muito rápido. Então as pessoas perderam ali aquela vontade de estar mesmo procurando algo sério, canalizando algo sério. Então tudo está sendo muito rápido. Então eu acho que tudo isso que está acontecendo no mundo, com essa facilidade de comunicação, de você encontrar uma outra pessoa, avacalhou demais as questões. Não tem a conquista mais, né? Não tem. Mal se conhecem, eu te falo também anos de guru ouvindo, 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 e eu noto que depois as redes sociais tipo vulgarizou. É muito rápido o contato, é muito rápido, as pessoas estão banalizando a traição, acham muito fácil, sai com um, sai com dois, sai com três. Isso eu escuto, não reprovo meus clientes que você sabe que como sensitivo guru tem que ouvir e calar. O meu sucesso é esse. É uma arte também ouvir, né? Ouvir e calar. Ouvir e calar. E às vezes você ouve cada coisa. Às vezes eu opino, olha, não vai estragar o seu casamento, mas as pessoas estão um pouco assim, já imbuídas por essa energia, parece que é a energia do oculto. Da traição. Da traição. Então eu acho que é um problema mundial e infelizmente, eu odeio previsões negativas, só tende a piorar. É? É, só tende a piorar, só tende a vulgarizar ainda mais. E muitas vidas, inclusive, são destruídas pela traição, não é mesmo, Rodrigo? É uma coisa muito ruim. Não só o casamento em si, o relacionamento, mas são vidas que são destruídas, né? Você sabe o que eu falo para os meus clientes quando me procuram questões que envolvam traição, separação, eu falo, olha, principalmente traição, eu falo, olha, amigo, é melhor você falar, joga aberto com a esposa, seja com quem quer que for, fala, chama ela para uma reunião, para um restaurante, conversa, fala, olha, não dá mais, é melhor ser claro do que ficar traindo, do que ficar enganando, porque hoje em dia, pelo menos tem uma coisa boa, nada que a gente faz fica oculto mais. Ainda mais com rede social, é impressionante. em todos os aspectos, se eu vim aqui, no seu estúdio, com Uber ou com motorista, vai ter quem viu, vai ter uma marcação no WhatsApp, um vizinho que está olhando, você entrando, então nada mais fica oculto. Então eu falo para as pessoas, falar a verdade, a verdade sempre, né? para a gente ter essa tranquilidade. E levando, porque casamentos e separações, é igual que um juiz amigo meu fala, Rodrigo, tem milhares todo dia, é morte, casamento e separação. Então quer dizer, que seja... Faz parte da vida, né? Mas que seja, no caso que a gente está conversando de amor, de relacionamento, que seja transparente. Com lealdade. Uma relação tem que ser com bastante transparência. E essa carência afetiva, existencial, você acha que está faltando Deus? As pessoas estão descrentes, às vezes? Eu acho que sim. Eu acho que está faltando Deus a uma descrença coletiva, né? Eu acho que tudo, assim, vulgarizou muito, porque as pessoas estão muito preocupadas só com a imagem, né? Em copiar aqueles corpos, aquela coisa que você vê em revista. Só preocupa com os corpos, né? E vê nos bastidores, e a gente que está nos bastidores de rádio, TV, mídia, a gente sabe que é tudo diferente do que é colocado para o público. Então o público acredita numa coisa fantasiosa e vai naquela vibe. E vai, né? E vai. Então, assim, está faltando amor, está faltando as pessoas entenderem que nem tudo que elas veem, que elas visualizam ali numa rede social, que elas visualizam... É verdade, né? É verdade. Não pode. Nossa, tem gente que vê e acha que aquilo é verdade. E, poxa vida, tem tanta mentira por trás. Eu mesmo já atendi grandes celebridades, você não acredita. As questões, os problemas, são iguais ou piores os nossos um pouquinho. É, não é? Bem difícil o quadro. Agora eu vou te fazer uma pergunta suspense. Toma uma água aí para você me responder. Gente, eu quero saber do Rodrigo. Qual que é a previsão, a melhor previsão que você gostaria de fazer? Pergunta difícil, né? Difícil. Ao mesmo tempo, eu penso em acabar com a fome no mundo. Ai, que bonito. Eu acho que seria algo muito, muito forte, muito real. Tirar as pessoas da rua e acabar com a fome. Eu acho que isso é... A gente trabalhou anos ali no Lagoinha, né? Onde era a primeira... É, no Bom Fim, né? Na sede da Itatiaia. E todas as vezes que eu ia ali, né? Lá no Bom Fim e vi aquelas pessoas ali ao redor, às vezes pegando comida do chão, sempre me cortou o coração e muitas vezes eu comprei. Não é problema não falar, faço questão de fazer esse tipo de caridade, porque é uma coisa que vem, é real. Quem tem fome tem pressa, né, gente? Então, eu acho muito linda essas ações de caridade. Estava conversando outro dia com o meu motorista sobre aquela ação de doação de peixes da Sexta Feira da Paixão ali do lado da Rádio. Voltou, né? Esse ano voltou. Eu acho o máximo. Um abraço para o seu Afonso. Seu Afonso é gente finíssima. Então, quer dizer, você vê aquelas pessoas ali levando o alimento, eu acho que é impagável. Eu acho que é impagável. Isso não tem preço, isso tem valor, né? Valor. Quem tem pressa tem fome. Então, você que está aí, que pode ajudar, sempre tem alguém perto da gente, né? Sempre, sempre. Eu costumo dizer que se você tem carro e anda de carro, deixa algum alimento ali, um saco de arroz, né, de feijão. Sempre faço isso. Sempre tem alguém que você pode doar. E a caridade... A caridade. É o que nos salva, não é? Totalmente. Principalmente em tudo, pelo lado espiritual, tudo que é relacionado a você ajudar com uma comida, com um medicamento. Você vê que é uma coisa séria, real, porque tem muito picareta também, né? É verdade. O pensamento também vale a caridade, não vale? Vale, claro. Com um bom dia especial. Com uma fala. Com uma quantidade de pessoas que eu já dei palavras amigas, que às vezes uma palavra amiga já ajuda, já impulsiona a pessoa a acreditar, né? Posso te contar uma coisa? Essa questão da fome me choca muito. É, mas você sabe... É tão rico que a gente tem tanta discrepância. Você vai em outros países, o pessoal está aí nadando no ouro e a gente passa aqui na Lagoinha só para... Poucos, tem muitos. Pô de Deus, né? E muitos, quase nada tem, né? É chocante. Mas eu vou contar para você e para os nossos seguidores, sabe qual é a previsão também? A segunda que eu gostaria que você fizesse. A cura realmente do câncer, gente. Quantas pessoas... Você sabe que isso está vindo. Está vindo, não está? Eu já falei sobre... Já fez essa previsão? Já falei. Me conta. É, dentro das análises, eu acho que está faltando muito pouquinho. Está faltando muito pouquinho. Não só a do câncer, como a do HIV. Eu acho que são duas notícias que vão parar o mundo. Num primeiro momento, eu percebo a cura do câncer, né? E já era para ter acontecido, mas eu acho que assim, esses dois anos, 2023, 2024, a gente, tipo, vai vir uma resposta para toda aquela fase ruim, a gente vai parar por uma fase boa. que parar para pensar, avaliar com a cura do câncer. Isso aí é uma coisa que já está escrita. Não, sensacional. Já está escrita. Isso aí é real mesmo. É minha previsão. Tenho gravado. É minha, real. É do mundo a previsão, né? É do mundo. Mas eu acho que passou da hora, né? Você já atendeu quantas pessoas, Rodrigo? Você tem mais ou menos uma ideia? A menor ideia. Não, né? Você não contabiliza. Desde os 17, 16 anos de idade, há incontáveis pessoas. O que você acha, assim, que você poderia, né? Assim, com uma palavra, amigo, um pensamento positivo e iluminado, você acha que o ser humano poderia evoluir e melhorar, erradicando aquele defeito. Qual o defeito pior que você acha do ser humano? Olha, eu tenho pavor da avareza. A avareza? A avareza. O avarento. Como é que é o avarento? Pão duro, né? Você sabe que eu conheço uma história terrível. Falando de dinheiro, você já me conta, mas falando de dinheiro, dinheiro é uma energia em movimento. Óbvio que você tem que respeitar o dinheiro. Isso aí a gente aprendeu aí com um grande amigo nosso aí, que era muito rico, que perdeu quase que tudo, mas você tem que respeitar o dinheiro. Mas você também não pode viver. agarrado que ele sai. Então, você tem que fazer a energia do dinheiro, que é uma energia que tem que girar. Ela tem que estar em movimento também. É, o dinheiro não aceita desaforo, né? Exatamente. Mas tem que também, ao mesmo tempo, estar em movimento. Não adianta só você segurar, 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 segurar. Quem foge. Quem foge. É. Então, eu percebo, assim, nessas pessoas que eu atendo, que eu atendo de todos, mas que são mais prósperas, as que tem mais condições, elas não tem esse nível de avareza, não. Elas são mais adertas. Elas gostam de presentear, elas gostam de levar alegria para as pessoas. essa é a palavra. É porque o dinheiro, ele permite isso, né? É tão bom. Eu falo que a gente dar, às vezes é melhor do que receber. Com certeza. A alegria que você fica, ao ver, assim, a reação da outra pessoa, né? Mas tem gente que só quer receber, né, Rodrigo? Receber que é o que atrapalha todo o canal energético, né? Você só quer receber, 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 e aí, eu costumo falar que é azeda, né? Não, aí fica uma relação tóxica também, né? É, fica, fica. Porque é onde que um só dá, e o outro não tem o equilíbrio. Tem que ter uma reciprocidade dos dois lados, né? Para poder a coisa acontecer, organizar. Mais alguma coisa? O que você gostaria de falar para os nossos seguidores, telespectadores? Ó, tem umas previsões bem positivas que a gente fala, assim, no âmbito geral, porque eu costumo falar que eu sou um filtro, né? Tudo quando acontece alguma coisa de ruim, as pessoas vêm atrás do Rodrigo, né? Aí, o que você acha? O que você não acha? Então, me perguntaram muito sobre esses ataques à escola, né? Os massacres, né? Eu acho isso aí um absurdo o Brasil estar vivendo isso. Eu acho chocante, e eu até já me pronunciei, mas eu volto a falar que isso vai passar, isso tem que passar, isso aí é chocante, é um absurdo. Eu acho que as autoridades têm que vir quente em cima disso mesmo. Penalizar, penalizar, né? em tudo isso que é contra a sociedade de bem. Então, eu acho que, assim, a previsão, a perspectiva é de melhora nessa situação. Embora eu alertei, eu falei, a gente tem que, os pais, né? Olha a bolsa dos alunos, dos filhos. Celulares, né, Rodrigo? Eu falo muito de celular. WhatsApp, né? WhatsApp, que tá uma bagunça. Então, assim, acontece de tudo ali. Então, eu acho que, realmente, essa fase vai acabar, contrariando uma quantidade de que eu costumo falar mesmo, gente, de energia vibracional baixíssima que contamina as redes sociais só falando mentiras, tragédias, colocando medo, e as pessoas reagem. Eu tenho uma amiga, uma cliente, todo mundo fala, ai, Rodrigo, tá tão ruim assim, eu quero morrer. Eu falo, não! Isso aí são profetas do caos, a gente coloca embaixo da mesa. Não é assim. Mexem com as emoções. Tem gente que tá com ansiedade. Com ansiedade. Eu costumo falar, esse tipo de coisa de ficar causando caos à pessoa é uma atividade criminosa, eu não tô nela. Eu sempre falo, eu sou contrário demais. E o fake news, né, gente, que levanta aí. O que que acontece? A pessoa sai compartilhando uma informação que não é verdadeira. Gente, para com isso. Para de compartilhar informações. Chequem. Olha, só dá um Google que você vê, ó, isso não bate com isso. Isso não bate com isso. Então, o que que eu acho? Eu acho, assim, contrariando as milhares de influências negativas, eu acho que é um ano de limpeza, que é um ano bom, tá? Que é um ano positivo pro Brasil, é um ano positivo pro mundo. Eu acho que essa questão dos ataques vão passar. Vai parar essa coisa horrorosa aí. Acho que as pessoas precisam ser mais reativas. É ligar pra autoridade, você tá sabendo de alguma coisa, denuncia. É, denuncie mesmo. Acho que vai melhorar muito isso. A questão da violência contra a mulher também. Então, feminicídio tá acontecendo tanto, né, Rodrigo? É absurdo. Tá tão difícil, não tá fácil não. E eu tenho uma sensação, não sei se você também tem essa sensação, que quanto mais a gente divulga, pior fica. Eu não sei qual que é o limite. Outro dia eu tava, um beijo pra ele, o Renato Rios Neto, meu amigo, apresentador, policial, né, repórter policial. E a gente tava nesse debate, eu e ele, que eu falei, Renatão, será que quanto mais a gente divulgar, não é pior, assim? Parece que dá, encoraja o outro de fazer também. Eu acho encoraja o doido que já tem uma cabeça perturbada pra fazer uma coisa dessa. Porque as notícias, Patrícia, que a gente tá vendo ali, ah, não, o que que é isso? A polícia tem que pegar e realmente dar um jeito, porque não pode. As leis não podem ser tão brandas, né? As pessoas se agredirem na rua. Vi agora essa questão de um carro, de uma coisa horrorosa que tá na imprensa aí hoje, ou ontem. Ah, não, é muita maldade, né? Muita maldade, maldade às vezes gratuita, né, gente? Gente, relacionamento acabou, bola pra frente. É, segue isso, segue em frente, tem outro. Não é? Segue em frente, tem outro, né? Eu canso de falar isso com meus clientes, gente. Sempre tem alguém buscando alguém. É o pé torto, né? Com o chinelo. Sempre tem alguém tem o seu chinelo. É buscando alguém. Então, assim, pra que essa coisa horrorosa? Igual aquele caso também, Lorenza, né? É, foi muito triste, né? Eu li muito. O motor, ele foi aí punido, né? Teve a sentença dele. A Jerusa Drummond, um abraço pra ela. Foi, minha amiga. Acompanhou aqui. Eu assisti o podcast dela. Entrevistou o pai, né? Você vê que barbaridade, né? Que coisa mais barba. Mas eu acho que essas pessoas são doentes mentais. Muito doentes. E são muito más. Então, eu acho que até nesse ponto a imprensa não... Eu acho, ao meu ver, né? Quem sou eu, mas eu digo... Eu acho que quem já é mal, já é mal, Patrícia. Já tem sentimento ali. Já nasce, assim, né? Uma coisa de maldade. Igual eu tava conversando com a minha mãe. Minha mãe adora gatinhos, né? Eu também. A gente tem uma gatinha em casa e tal. Tem um abrigo de gatos, que me falha o nome, que é um senhorzinho que cuida, cuida dos gatinhos. Só te contar que vão lá pra envenenar os gatos. Olha, gratuitamente. De forma gratuitamente, a pessoa joga lá comida envenenada. Então, eu acho assim, esse sentimento de maldade tem que ser combatido realmente com a lei. Eu acho que só a lei, Patrícia. Eu acho que... Esse tipo de coisa... Eu acho que a lei não pode ser muito branda. Tem que ser nu e cru e séria. Igual em muitos países. Aí, fala, ah, é a pena. É muito séria. Tem que ser. Que aí a pessoa se policia e mesmo que tenha esse sentimento, ela se controla e não faça. É verdade. Né? Rodrigo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Ah, que pena. Tá gostoso? Mas eu vou querer você aqui mais vezes, viu, Rodrigo? Com o prazer. Mas eu quero que você deixe uma palavra para os nossos seguidores, internautas. Mas eu vou te perguntar. Eu uso muito essa frase. A colheita é opcional. O plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. E isso realmente faz sentido? Total sentido. Mesmo que a gente ache que às vezes a colheita está demorada, mas um dia chega, tem um tempo aí. Vem na hora, né? Vem na hora que Deus quer, na hora que o seu merecimento permite, na hora que o seu caminho diz que sim. Eu acho que para tudo tem uma solução e aquela coisa. Uma hora vem o resultado positivo. E da mesma forma que eu falo, tanto positivo quanto negativo. Porque se você também vive a vida desejando mal para os outros, aqui imagina o espelho, não é verdade? Então você joga tudo para o espelho. O espelho te devolve. Te devolve. Então é muito isso aí. Por isso que eu falo. A pessoa tem que ser positiva, vibrar com a energia do bem, né? Eu tenho visto tantas coisas escandalosas na internet que eu pensei muitas vezes até em parar com a internet, essas, sabe? Porque assim... Muitas pessoas adoecendo também, né? Adoecendo e assim... Eu pensei, falei, não. Mas eu levo um trabalho positivo, as pessoas... O próprio público falou, não, Rodrigo, não abandona a gente, não. Então... Mas realmente está complicado. Mas eu costumo falar, vamos vibrar na luz. Porque se na luz a gente está lutando, quanto mais sem ela. É. Não imagina sem ela. Pior vai ficar, né? Não. Vamos iluminar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Bom, gente, eu conversei com ele, psicólogo, sensitivo, guru, meu amigo, Rodrigo Tudu. Um prazer. Gigante, tá? Eu me senti muito lisonjeado que desde que eu te conheci, eu vi muita luz em você. Muito obrigada. De verdade. Obrigada. Você está num patamar das grandes apresentadoras do país. Nossa, que... Sério? Sério. Que elogio. Porque você tem toda essa forma leve de falar, de conversar com a gente, de trazer, deixar a gente à vontade, Patrícia. Ai, que coisa boa. Então isso tem que ser assim. Você tem que ser... Independente da crença religiosa, você é uma pessoa livre de preconceitos. Eu sou. Então todas as religiões são bem-vindas. Então esse carinho te traz um diferencial. Não é porque eu estou na sua frente que eu estou falando isso. Nossa, gente, estou emocionada. Porque quando eu fui convidado para estar com você e eu te conheci, eu senti uma reciprocidade muito grande. Por isso que eu falei, não, vou ficar. Olha, não é sobre religião, não é mesmo? É sobre Deus, né? Exatamente. Então eu me coloco todos os dias a serviço. Sem dúvida. Eu quero que cumpra o meu propósito. O que é que eu venho fazer na Terra? Verdade. Se eu tenho o dom, que é a voz, eu preciso de usar essa voz e principalmente estou evoluindo para usar o ouvido. Foi um prazer te ouvir aqui. Foi meu. Volte sempre, tá bom? Obrigado. Gratidão pelas palavras. Obrigado por esse público gigantesco. O meu carinho para vocês e sempre o meu muito obrigado. Fiz aí 40 anos, né? Ainda tem uma trajetória pela frente. 40 anos! Volte sempre, Rodrigo. Prazer, obrigada. Gostou do vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é para se inscrever se você for novo por aqui. Deixar um like. Se inscrever lá no canal do Vidente Rodrigo Tudor também, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que isso ajuda bastante. Um grande abraço a todos e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.